O processo Glória ao nome de Jesus Cadê os músicos? Cadê aquela banda? Oh, glória Glória a Deus Baixou José Carlos, passamos um vale E neste vale Ao acordar pela manhã, um domingo E tem aquela fase que não tem mais agenda E a minha esposa disse Filho, só tem esse leitinho aqui pra beber Eu sou pai de gêmeos E ela falou, pastor E a nossa esposa é mais creta do que a gente E ela disse Filho, estende essas roupas E eu fui estender Quando eu saí da porta do fundo Pra o quintal Bateu um desespero Pastor Josué O desespero bateu Eu chorei copiosamente Eu disse Deus Que sofra eu Eles não Eles não tem culpa Só que Deus faz isso com a gente Não é pra humilhar não É porque tem alguma coisa na frente Tu sabes Eu sou um intolerante Eu não pedi pra ser E tem um momento, pastor Que alguém chegou assim E disse Olha, você não está mais na mídia, Valdério Por que você não pega as coisas E vai embora pra São Paulo E no dia seguinte Eu peguei uma lotação Da minha casa Pra o centro Lá em Maceió E Deus tomou uma irmã Na lotação E disse assim Filho Promessa minha Tem prazo de validade? Prazo de validade É o produto Que a gente compra E eu chorando no quintal E minha esposa Dentro de casa Com o som ligado E cantando Fica tranquilo Não se desespera Se for Deus Quem prometeu A promessa Tá de pé Somente espera Mantenha calma Não perca a fé Se teus joelhos Vão no chão Não consegue Estar de pé Fica tranquilo Deus está providenciando Um sorriso Ela é bacana Ela é bacana Não leva a sério Todo hino de vitória Não cedo agora Não se limite apenas Deus sabe exatamente O que está fazendo Por mais que você não está entendendo Por mais que hoje você não esteja entendendo O segredo é o segredo é O segredo é Ela é a vassura É bacana Ele sabe como você veio para a cruzada Tem um sorriso te esperando Quando este dia E ela cantando, cantando E eu disse, como Deus? Como é que eu vou ficar tranquilo numa situação dessa? Mas pastor, em volta de 20 a 25 minutos O telefone toca Aí Deus usa o pastor Benaia Vai nos fazer uma visita E chegou a providência com força Desse dia em diante Eu tive que aprender mais uma vez com Deus Ele é o que cuida Ele cuida ou não cuida? Você pode cantar, ficar tranquilo pro seu irmão aí Pode? Pode dizer pra ele, fica tranquilo Só quem pode mandar você ficar tranquilo aí E só você aí, ele sabe o que tá passando Aí ele diz De tempestades e bonanças Não temo o mar, onda e vento O que pra mim é impossível Pra Deus é só O mar é grande, eu sou pequeno Mas Deus não vai me abandonar Isso é história pra viver Experiência pra contar Está sofrendo, mas também tá aprendendo, né? Tá machucando, mas também tá te ensinando Então, toda promessa tem um tempo de espera Mas Deus já decretou Mas Deus já decretou vitória nesta guerra Fica tranquilo Não se desespera Se foi Deus que prometeu Se foi Deus que prometeu a promessa Tá de pé Se foi Deus que prometeu Os seus gemidos serão substituídos Por um hino de vitória Não sei lá agora Não se limita apenas ao que eu tô aprendendo Não sei lá, não sei o que eu tô fazendo Por mais que hoje você não Diga que o segredo é confiar, diga O segredo é confiar Sabe por quê? Tem um sorriso te esperado Quando esse dia raiar Na sol maior, em nome de Jesus Quando todos os meus medos Já não cabem mais em mim Diga Quando o céu está de bronze E parece que é o fim Quando o vento está revolto Se o mar não quer Se acalmar Quando as horas do relógio Diga muitas vezes Muitas vezes não consigo Nos teus planos compreender Mas prefiro Sem entender Ninguém eu creio Eu creio Eu creio Em ti Eu creio Eu creio Meu Deus Você veio pra cruzada Mas vai levar a resposta de Deus hoje aqui Daqui a pouco tem vida Tem mensagem de Deus Não tem operação Se assorri Aí ele diz assim pra alguém aqui Quando você sente medo Quando você sente medo Ela é da canura Você Tá sentindo ele pertinho de você aí Tá? Que eu sinto a tua dor Nunca, nunca se esqueça Que esta prova Deus vai mudar Ele sabe o tempo certo Aleluia Este tempo é necessário Pra te amadurecer E depois da cruzada Tem vitória Pra você Pra você Pra você Eu fui Ev Jaguar Eu olho Eu olho De ti Eu olho Quem sendo Eu vou De ti Eu olho Eu olho De ti Eu olho Eu olho Eu olho Eu sei que a Mamã dói E O que eu tenho é bem maior Pois só meu ser e tua manhã não recebe Não recebe, não abraça meu Pois a tua vida cuido Eu cuido, eu cuido, eu cuido, eu cuido Levanta tua mão pra ele, levanta Ele cuida de você nos mínimos detalhes É por isso que ninguém tem crente Eu olho pra ti e espero Espero em ti Deus vai mudar a história de alguém aqui Deus vai mudar a história de alguém aqui Porque ele é fiel e continua cuidando do Senhor Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Sabe o que me chama a atenção, pastor Carlos Arruda? É como em um movimento, em um momento como esse Nós estamos vendo aqui diversas centenas de pessoas E é possível, é nítido daqui de cima ver a presença do Senhor no rosto de vocês E eu costumo dizer que é algo que é sobrenatural Porque a gente olha daqui de cima Porque a gente olha daqui de cima ou em um culto Qualquer outro culto que a gente está presente Participando e sente a presença do Senhor A gente consegue decifrar no rosto do semblante dos crentes A presença do Senhor no rosto de Deus Alguém que não conhece pode até confundir pensando que estão tristes Amém 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 Amém